Quer fazer uma pessoa correr atrás de você? Quer fazer ela arder de paixão, de saudade, ela enlouquecer por você? Os pensamentos dessa pessoa e o coração, porque ela vai sofrer enquanto você estiver fazendo essa magia, ela vai enlouquecer, sem saber o que está acontecendo, mas ela vai sentir tanta saudade, gente, tanta saudade, tanta vontade de estar com você, que ela não vai entender e ela não vai resistir e vai entrar em contato com você. Tá? É magia, simpatia para a pessoa amada, ficar saudade, ter amor e de paixão. Em menos de três dias, essa pessoa já vai estar aos seus pés. Vai estar submisso, obediente, querendo estar com você. Ela vai fazer todos os seus desejos, tá, gente? É muito poderosa essa magia. Escreva o nome dele. O nome dela está em um dente de alho. Isso mesmo. Um dente de alho você pode escrever em um papel e enrolar também nesse dente de alho, tá? Só o nome da pessoa, ele ou ela, você vai fazer o seguinte. Quando você escrever, você já vai dizendo tudo o que você quer que aconteça. Tá fulano de tal. Eu quebro o seu orgulho. Você vai enlouquecer de saudades. Vai ficar apaixonado por mim, somente por mim. Você vai vir correndo atrás de mim. Você vai me ligar. Vou mandar mensagem. Vai me desbloquear. Você vai. Para quem você estiver para estar comigo e vai falando. Está, gente. Vai mentalizando. Vai falando. Escrever. Você vai fazer o seguinte agora. Aqui é que está o pulo do gato. Você vai procurar algum móvel dentro da sua casa? Pode ser uma cadeira, uma mesa, um pé de uma mesa, ou o pé da sua cama não é o pé de um guarda-roupa. Alguma coisa pesada para você colocar em cima desse alho está. Você vai colocar assim, ó. Coloca o alho lá. Pega algo pesado. Eu vou colocar essa plantinha. Mas aí você vai colocar no pé de uma mesa, no pé de um guarda-roupa, né? Deixa lá. Pode pegar uma pedra também bem pesada. Colocar em cima. E vai deixar essa pedra apertando o juízo desse rapaz e dessa moça. Tá? Enquanto isso aqui estiver debaixo dessa pedra, ou debaixo de alguma coisa pesada, a cabeça da pessoa vai ficar sem direção. A pessoa vai ficar, né, desequilibrada, louca para estar com você, completamente apaixonada, e vem ao teu encontro rapidamente. Está bom? Deixa lá. Depois não quer mais. Tira. Pode jogar fora. Pode enterrar do jeito que você preferir. Enquanto você quiser essa pessoa desse jeito contigo, deixa lá. Tá bom? Pode tirar com três dias, sete dias ou mais dias. Depende de você. Né?